A Biblioteca Nacional de Brasília, ligada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, lançou uma campanha para incentivar a devolução de livros emprestados. Até 31 de agosto, todos os moradores do DF e do entorno têm a oportunidade de devolver obras sem enfrentar qualquer tipo de sanção, independentemente do período de atraso. Em 2022, a BNB registrou um total de 7.383 empréstimos, dos quais 7.313 livros foram devolvidos ao seu acero. No ano anterior, foram emprestados 13.917 livros, com 13.164 devolvidos. Com um acervo composto por 52 mil volumes acessíveis ao público, a biblioteca se destaca como um importante espaço cultural na região. É a sua chance de devolver aquele livro que se tornou quase um hóspede em sua casa, sem medo de multas ou bloqueio. Eu, por exemplo, já estou fazendo a minha parte. Um ato que permite que a leitura circule e que a história continue sendo contada. O procedimento para empréstimo na BNB é simples e gratuito para todos os interessados. Basta realizar um cadastro apresentando documento com foto e comprovante de residência nos balcões da biblioteca. Cada usuário pode pegar até 5 livros por vez, com prazo de 30 dias. Caso necessário, é possível renovar o empréstimo online. É importante observar que o não cumprimento do prazo estabelecido para devolução ou renovação pode acarretar restrições futuras. Quem ultrapassar o prazo fica impedido de realizar novos empréstimos pelo mesmo período de atraso. A campanha da BNB não apenas busca recuperar os livros emprestados, mas também promover o acesso à leitura e fortalecer a cultura local, incentivando o uso consciente e responsável do seu acervo. O intuito da campanha é fazer com que aqueles usuários que pegaram livros há muito tempo, e esse ano também, e esqueceram de vir à biblioteca entregar, que eles venham, não tenham vergonha. A gente está tirando todas as multas, todas as penalidades, e eles já podem sair daqui com um novo livro emprestado, devolvendo àqueles que estão em atraso. E essa campanha tem tido bastante resultado. A gente já recebeu livros que estavam há 5 anos atrasados, 3 anos, 2 anos, e o nosso objetivo é, se não zerar, mas diminuir consideravelmente o número de livros atrasados. Conscientizar mesmo a população que um livro em atraso na biblioteca faz com que outra pessoa não tenha acesso a esse conhecimento, essa oportunidade de ter acesso ao livro, ao conhecimento, é para todos. Conscientizar mesmo a população que um livro, ao conhecimento, é para todos.